Olá, boa tarde para você. Já está no ar mais um governo agora. O governo federal decidiu extinguir mais de 27.500 cargos efetivos do seu quadro de pessoal, entre eles o de locutor e seringueiro, por exemplo. A medida foi tomada após a análise de 500 mil cargos do executivo por técnicos do Ministério da Economia. A ideia do governo é reduzir o desperdício de recursos e tornar o Estado mais eficiente. Do total de cargos listados, 14 mil já estão desocupados e serão extintos imediatamente. As outras 13 mil funções só serão extintas em caso de aposentadoria do servidor. O governo lembra que ninguém será afetado por ocupar um cargo em extinção. O Natal está chegando e a operação fim de ano em 16 aeroportos do país já começou e vai até dia 10 de janeiro. O movimento nos principais terminais deve superar 13 milhões de passageiros. E você, vai viajar nesse período? Fique de olho nas dicas da Agência Nacional de Aviação Civil caso ocorra algum problema. O monitoramento é feito nos 16 principais aeroportos do país, que concentram 81% do fluxo total de passageiros. A expectativa é de que nesses aeroportos sejam registrados mais de 82 mil pousos e decolagens entre voos domésticos e internacionais. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, trabalha para manter o índice médio de atrasos de pousos e decolagens abaixo de 15%. A operação vai durar 26 dias, termina em 10 de janeiro. E o dia que deve concentrar maior número de viajantes nos aeroportos será 6 de janeiro, quando são esperadas 556 mil pessoas. Para o período todo, a expectativa de movimentação é de mais de 13 milhões de passageiros. Como os aeroportos têm sobrecarga nesse período, tanto pelo número de passageiros quanto pela temporada de chuvas, a ANAC orienta sobre como o passageiro deve agir se tiver algum problema. Primeiramente, procurar um profissional da companhia aérea no próprio aeroporto. Se isso não for possível, se não houver uma solução ali, ele pode registrar uma reclamação, recorrer aos canais de atendimento telefônico e eletrônico da própria companhia. Se não ficar satisfeito ainda, permanecendo essa insatisfação, ele pode recorrer ao consumidor.gov.br para resolver a sua situação individual. A ANAC está monitorando essa plataforma em nível coletivo para a gente identificar os principais problemas e agir rapidamente. O Governo Agora fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!